Nossa, essa série é muito boa! Oi, Coloratura! Oi, Charly! Nossa, eu achei uma série muito legal! Se chama Pôneis do Espaço! Ah, é? Você tá em qual temporada? Na primeira! Ainda? Já fizeram a quinta temporada! Ah, é porque eu só tive acesso a Ponyflix agora! Ah, mas essa série é muito boa mesmo! Eu amei aquela parte que a nave dá defeito e ela cai e... Não me conta nada! Eu não gosto de spoiler! Me desculpa! Eu não sabia que você ligava pra spoiler porque eu não ligo! Ah, eu ligo sim! A história perde a graça! Eu não gosto de saber o que vai acontecer sem assistir! Aqui, moça! Obrigada! Ah, não! Nossa, por que ela saiu correndo? Resumo de Pôneis no Espaço Nossa, vocês viram aquela série Pôneis do Espaço? Eu amei aquela parte que... Ah! Ai, o que foi isso? Nossa, que louca! Ai, eu tomei um susto! Oi, meninas! Tá um calor, né? Tá mesmo! Bom dia na praia! Eu queria tomar um sundae! Hi-hi! Sai daqui, cachorro! Nossa, que cachorro bravo! Parece aquele monstro, né? Qual monstro? O monstro do Pônei no Espaço Que ele acaba comendo o piloto da nave Não! Ah, me desculpa! É porque... Ah, não! 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 Ah, vocês viram? Viram? Parece aquele bicho, né? Qual? Aquele bicho do Pônei no Espaço Que ele acaba comendo o piloto da nave Não! 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 Bicho! Bicho!